Hadesote, sempre trazendo novidades. Todos os dias o Hades Boss nasce com loots incríveis. Além disso, aos domingos ele dropa um pix de 100 reais para um jogador aleatório. Bosses com todas as mecânicas do global, quests sem precisar fazer acessos. Tudo isso além de batalhas épicas pela sonhada conquista do Hadesote pelo seu time. Lançamento em breve todas as funcionalidades do Summer Update 2022 do global. Crie sua conta em www.hadesote.com.br. Hadesote, sempre pensando em você. O que é isso? 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 Mano, eu salvei muito o que eu salvei. Alguém clipe isso, cara. Tomei, tomei. Não tomei, não. Tomei. Ative, 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 ative. Corri. Ah. Nem. Cadê? Eu vou morrer. Tomei que... Tomei. E pra frente. Não dá pra diagonar não, velho. Ó, eu vou morrer. Puta que... Só. Eu vou te uma putz só. Que merda, na hora que eu ia embora. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, velho. Eu bati uma putz só. Deve ter batido duas. Puta que me pariu. Me pariu. Eu fiquei muito no choque. E tem choque. Eu não devia entrar no choque. Os caras falando. Cadê? Vai. Passou, Jorge? North, North. Aqui. North, vem. Vem, Kamal. Ai, caralho. Vem. Ai, caralho. Meu Deus. Ai, eu tô trocando a tinta. Eu vou morrer, pô. Volta, caralho. Volta, cara. Calma, cara. Não tem putz aqui, não, porra. Eu morri, pô. Ah, não. Não, eu acertei. Não, não, não. Eu tava na esquerda. Não tem putz aqui, cara. Meu Deus. Eu tava na esquerda, pô. Ele tá foda. Nossa, sumiu. Sumiu. Peguei, peguei, peguei. Peguei, peguei. Peguei nada. Peguei o loot. Peguei o loot. Não peguei nada. Não peguei nada. Eu peguei alguma coisa. Peguei o book. Peguei o book. Boa, Jack. Boa, Jack. Mano, o meu segundo item no meu char, filho. Não chuta, não, filho da puta. Peguei o loot todo, porque ele dava bastante coisa nesse bicho. É, eu peguei três vezes. Aí, cara, só louco. É. Bora, bora, pega o paulo. Segue, segue. Pera, vou pegar o loot. Cala a boca. Ele tá pegando o loot, porra. Tira o print, tira o print. Já vou mexer. Não, 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 não. Vai pra baixo, hein. Burst. Ah, mas o last boss foi mal. Putz. 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 Caralho. Boa, porra. Caralho. Vamos. Vamos ver. Vamos ver. Peguei, peguei, peguei Ô, Naga Crossbow, porra Hihi, no baú, caralho Olha lá, rapaziada Hihi No baúzão, é verdade o bagulho meu Tá aqui, ó, 102 e cap, que bugada Aí, rapaziada Bora pro próximo Caralho É, eu só esqueci de mudar mesmo Ô, Zé Ah, você não vai acreditar, você não vai acreditar Aham Falcon Graves Falcon Graves Eu não tô falando Não, clima, clima Mano, eu peguei a Graves Mano do céu, eu não acredito nisso Ah Goi, meu céu Ela tá olhando pra gente É isso Tô preparado O dado se pronunciou O dado se pronunciou, irmão O dado se pronunciou, irmão O dado com 90% de acurácia, irmão Senhor Jesus Cristo, mano Meu Deus do céu, mano Ai, meu coração Não Ufa, não quebrou Não quebrou Não quebrou Não quebrou Nossa senhora Que estresse, cara Não quebrou Ufa Pelo menos não quebrou Tá de boa Tá de boa, Rafael Acontece, irmão Acontece Só de não ter quebrado Tá bom Tá bom Um pouco de momento depois Irmão É a hora Estamos preparados Vai dar bom Meu povo Vai dar bom, irmão Estamos preparados Estamos preparados, irmão Lembra Lembra Das Bolinhas Tô tremendo aqui Lembra Das bolinhas Marcão Lembra Das bolinhas, irmão Coloca as duas Se prepara, irmão Acredita Tenha fé, mano Que vai, irmão Bora, milhão Bora, irmão Bora Squeeze Não tem como dar errado, irmão Ai, vou ficar até longe, mano Senhor Jesus Cristo Coloca as duas bolas, irmão Coloca tudo, velho Coloca tudo Vamos, porra Oh, yeah, baby Oh, yeah Hoje eu tô metendo o louco na forma Senhor Jesus, mano Ela tá olhando pra gente, irmão Ela tá olhando Eu não quero nem ver, irmão Eu não quero nem ver, irmão Eu não quero nem ver, mano Pera, pera, Marco Ad Pera o Ad Pera o Ad, Marco Pera o Ad Pera o Ad Nossa, foi Nossa Fudeu, mano Falhou e quebrou o item Meu Senhor Jesus Mano, agora eu não posso falar Mano Falhou e quebrou, velho Meu Deus do céu Nossa, mano Dá nada não, Marco Fica tranquilo, irmão O dado O dado Infelizmente Não foi Não foi dessa vez, irmão Puta Mano, hoje tá muito assar, velho Hoje não é tia de força Caralho, velho Que merda Essa é pra você, Ursinha Vamos Bora E porra Yeah, buddy Oh, yeah, baby Oh, yeah Chama Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau